Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tijon. Estamos hoje aí pra testar uma coisa muito interessante, cara. É um port do DuckTales do Nintendinho, feito para o Super Nintendo, mas os caras não pararam por aí. Eles não simplesmente portaram um jogo de Nintendinho para o Super Nintendo, não se contentaram com isso. Eles chegaram lá e botaram músicas com MSU, ou seja, músicas com alta qualidade, extraídas da versão remasterizada, que foi lançada lá há muito tempo atrás no Xbox 360, no Playstation 3. Além disso, botaram a abertura do desenho animado, cara, também, cara, olha que sensacional. Com a voz do Luiz Ricardo, cara. O saudoso Bozo, né, cara? Apesar de que ele não tá vivo, né? Mas o Bozo acabou de ver. Então, o que acontece? Vamos dar uma olhadinha nessa versão, achei muito curiosa, cara. Vamos dar uma olhada. DuckTales, que é um jogo original do Nintendinho, portado para o Super Nintendo, com a abertura do desenho clássico, com a voz do Luiz Ricardo e com músicas da versão remasterizada, sei lá, de 2013, 2012, eu não lembro. Olha, ainda vai ter um zoom ali, né? Os fãs são sensacionais, cara. E aí você tem nessa tela inicial a opção de escolher, com a trilha sonora remasterizada, né, da versão de 2013, exatamente, né? Foi lançada lá no Play 3 e no Xbox 360, e também a versão com a trilha sonora clássica do Nintendinho também. Você pode jogar também, né? Vamos dar uma olhadinha com a versão remasterizada. Eu quero com tudo, né? Eu quero é tudo, velho. Vamos lá, vamos no Easy. Gosto de tudo, faço. Vamos tomar um flag. O flag eu já espero. Tem problema. Pode vir flag. Tem problema. Não vou tirar. Vamos lá, vamos lá. Todos eles são grandes figuras. Por isso a cara ou cada só quer do Deus. Sensacional, cara. Sensacional, cara. Viajo no tempo, né? Vamos lá, vamos dar uma conferida, começando sempre pela Amazônia. Por que não, né? Vamos lá, qual o botão que funciona aqui? Tá, deixa eu ver qual é o botão. Nós temos um botão de pulo, um botão da bengala, que também serve pra bater nas coisas. E tem um botão que já faz as duas coisas, né? Porque você, pra atacar, tem que pular, botar pra baixo e apertar o botão de bater com a bengala. E você já tem um botão direto com o botão de bengala. Vai ficar mais fácil. Tem muito dinheiro escondido aqui nessa fase. No final dela, você tem que ter 300 mil, né? Pra poder pagar, pra poder abrir a saída da fase, pra você poder enfrentar o chefe. Porém, tem um macete. Tem uma partezinha lá escondida que você pode... Você vai ter uma única chance de conseguir pegar ela. Aí você não precisa pagar. Lembrando também que essa versão funciona também no console real, no cartucho SD de Super NES. Se você tiver, se como eu tenho, o SD de Super NES, você também pode jogar usando nele. Uma vidinha e um bolo pra encher energia. Não molharia. Deixa eu meio que aí. Nossa, que orelha está tão vendo, abelha Eu acho que não tem mais nada o negócio é pegar o dia até ali é pegar o máximo de dinheiro na file e se perder aquela única chance lá eu vou ter que pagar o dinheiro ali eu vou voltar né e voltar tudo e tentar pegar mais dinheiro só que o jogo tem tempo né para como eu joguei isso aqui quando era moleque para um jogo que eu mais gostei assim quando eu joguei na época do nintendo cara era um daqueles jogos que dava gosto de jogar até porque nessa época né éramos todos crianças né eu já não era tão criança mas ainda era uma criança adolescente e gostava muito do desenho dos dentes essa versão que passou dublada na SBT era simplesmente sensacional né alguns dos maiores cobras da dublagem ali cara é sensacional e a desgraça o cabelo é maldita cara resolveu ficar aqui na sacana velho e não dá para brincar não eu acho que não tem nenhuma energia cara nada ali ó O que é esse nome desse personagem cara era capitão que tem lembrar conta aí nos comentários cara aqui ó vai ter a parte vou deixar salvo é porque ele só tem uma chance de acertar ali aqui nesse personagem é para você sair de fase você paga ele ligar o avião e te levar daqui ó ó o rio tem que você pular vai aparecer um pular com a bengala vai aparecer um baú secreto aí você se agarra e consegue passar de fase pegando esse caminho a gente vai descer para essa corda já vai enfrentar o chefe se conseguir direto tem uma parte mais difícil aí você vai perder muita energia e no final ainda vai ter que perder 300 mil dólares ali para poder por aparecer uma plataforma para você poder enfrentar o chefe aqui você já tudo isso eu já salvo também o que são três pulos de bengala na cabeça dele e talvez um pouco mais 15 né sim o que tá com a interna e quem quiser procurar essa versão Super Neste Forever procure esse site gente site Super Neste Forever vocês vão encontrar tudo isso lá muita coisa lá tá e aí vamos para a fase seguinte a Transilvânia chassal tem que me lembrar também das coisas né cara aqui tem um lance dos espelhos que é bem chato cara batendo na cabeça ali no corpo das das armaduras pode deixar item para a gente Invencibilidades aqui foi arreptado, salve vamos lá me garantir que está aqui em cima a casa tem uma parede falsa isso aí é uma dica enorme que você pode ficar preso aqui nessa fase nessa fase aqui quando você bater nas lápides ali vai vir um pantano porra 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 tem que baixar poxa eu pulei cara maldito o que é a Mickey deixar salva, parece que vai acontecer de novo porque não pulou? eu apertei ali bendito seja o save state novamente estou aqui eu fiquei apertando um monte de vezes ele não saiu isso aqui está vendo todos esses anos já saiu nessa construção como é que era aquela frase essa companhia essa é a primeira vez que isso me acontece todos esses anos nessa companhia vital é a primeira vez que isso me acontece quando alguém saia e fugiu Life de Vegas não dá para descer a velha vai sair desse lado aí pode abrir não dá para descer Falta um só. Ainda tem um negócio ali perdido. Ruim que as energias, bolo, coisa que pega para encher energia não volta. Então as vezes é melhor deixar até eles ali. Vou usar só quando for necessário mesmo. A parte secreta que o Gui falou era aqui. Você tem dois espelhos. É o da direita, é o segundo. O outro vai fazer você voltar. O engraçado é esse Fantasmilha. Muito parecido com o Fantasma que aparece no jogo Casfantasma. Dura entendida né. Só que esse jogo aqui é da Capcom. Casfantasma é da Activision. O que aconteceu eu não sei. Roubo de Sprite naquela época. Pode ser. Peraí que eu fiz tudo errado ali na Maga. Maga patológica. Tinha que ter que ter que ir para o outro lado. E aí para atrás dela. Poxa errei cara. Sempre caindo atrás dela. Bate e cai atrás Foi Muito legal, cara Não é um jogo de fissão, nunca foi Mas Ele tem algumas coisas Que você tem que aprender ao longo do caminho Eu não vou tirar A surpresa de ninguém, de descobrir Todo jogo, vale muito a pena Você que nunca jogou, cara, jogue ele É muito legal Inclusive eu tô rejogando ele também, né Eu já estou com o meu save lá Acho que só tem mais outra fase que aparece Depois dessas 5 Quando você enfrenta essas 5, quando derrota elas 5 Vai aparecer mais outra A chave tá na Transilvânia, tá vendo? Tem um lance meio quackshot Você tem que voltar Às vezes algumas fases Pra poder pegar um item que a gente não pegou ainda Entendeu? Aí tem que procurar essa chave, onde tá, entendeu? Mas eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se não tá inscrito no canal E gostou do conteúdo Se inscreva também Agradeço a todos que assistiram Um grande abraço E até o próximo vídeo E um agradecimento especial também A galera que trabalhou nessa conversão, né Eu nem li o nome da galera Mas vou deixar o link Pra galera conhecer o trabalho deles, tá bom? Então vamos ficando por aqui Um abraço a todos E com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau